Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Amados irmãos e irmãs, nós hoje celebramos o apóstolo São Mateus. Ele estava na coletoria de impostos quando ele foi chamado pelo Mestre Jesus para o segui-lo. E Mateus deixou tudo para seguir o Senhor. Alguns começaram a questionar, Jesus será que não conhece este homem? Afinal de contas é um pecador público, é um cobrador de impostos, ele comete tantas desonestidades. Como é que ele pode ir atrás de Jesus? Jesus conhece o pensamento dos nossos corações. Às vezes não precisamos nem falar, mas está estampado em nosso rosto, em nossa mente, em nosso semblante, aquilo que nós estamos pensando. E o Mestre que prescruta os nossos corações e vai até o nosso interior, ele que está dizendo ao nosso coração. Não são os sadios, não são os que têm boa saúde, que precisam de médico, mas sim aqueles que estão enfermos, doentes, estes são necessitados de cuidados e de atenção de um médico. Do mesmo jeito, quem precisa de Jesus, quem tem necessidade de Jesus, são os pecadores. E foi para os pecadores que o Senhor veio em primeiro lugar. Eu sei que vivemos num mundo onde procuramos pessoas boas, honestas, santas. E é bom que nós procuramos ser bons, honestos e procuremos ser santos. Porque, na verdade, foi para isso que Deus nos chamou. Mas nós não podemos esquecer a nossa condição de pecadores. Porque só quando reconhecemos que somos pecadores, é que nos mantemos na humildade de coração. E na humildade de coração, Deus nos ajuda. Deus vem em nosso socorro, Ele vem em nosso auxílio. Ele nos purifica dos nossos pecados. Ele nos salva, nos liberta daquilo que o pecado causa em nosso coração. Eu sou o primeiro pecador. Todos nós somos pecadores. E por isso, nós não podemos atirar pedras em ninguém. O que nós temos que atirar nas pessoas é Jesus salvador. O que nós precisamos é colocar as pessoas no colo, nos braços de Jesus. Porque assim como Jesus está cuidando de cada um de nós, Nós também devemos levar o cuidado, a salvação, aquilo que Jesus trouxe para nós, também para os outros. Do outro lado, a igreja de Jesus deve estar ao lado dos pecadores, de todos aqueles que possam parecer pessoas talvez que não tenham mais jeito ou assim por diante. Nós não podemos fazer distinção de pessoas. E se precisamos fazer uma opção, a nossa opção deve ser sempre pelos mais necessitados. E aqui, sobretudo, os mais necessitados do amor, da ternura e do cuidado de Deus. Como nós precisamos nos aproximar dos homens, das mulheres, das pessoas do nosso tempo. Não é para condená-las, não é para atirar pedras em ninguém, Mas para mostrarmos para os homens que há salvação e que a salvação está em Cristo Jesus. Jesus que hoje está acolhendo Mateus, o pecador, como qualquer um de nós. É ele que está acolhendo a mim e você. É ele que está acolhendo a cada pecador para cuidar do nosso coração. Permitamos que Jesus, o Senhor da vida, ele cuide das nossas enfermidades. Sobretudo daquele mal que o pecado causa, faz em nossa vida, causa em nosso coração. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.